Olá estamos chegando aqui perto da prainha olha aí que beleza prainha que show em que show olha aí Arraial do Cabo tem uma área aqui de pescadores uma praia maravilhosa ali um mar uma cor muito bonita água limpinha limpinha muita gente na praia já mais ou menos dez e pouco e a gente tá rodando aqui nessa quinta-feira em Arraial do Cabo na área de prainha olha aí vai vendo gente vai vendo a prainha olha a cor da água muito eu consigo parar aqui um pouquinho se eu acho um buraquinho aqui para poder parar para mostrar ó achei muito legal né olha gente a transparência da água tá dando para vocês verem que amor que lindo esse lugar Arraial do Cabo estamos rodando aqui na prainha com você vai vendo a areia clarinha é é um espetáculo viu que show hein e cada um prédio maravilhoso aqui no entorno né aqui ó essas quadradas aqui são quiosques são é carrinhos de lanche e tal né que são virados para lá de coco você não vê aqui aluguéis aluguéis de barracas e cadeiras olha aqui como é que tem barraca nessa área aqui ó e como tem gente aqui na área da prainha dá para ficar o dia inteiro na praia e com a na tranquilidade só só curtindo aqui foi onde nós viramos naquele primeiro momento ó e ali tá feira é uma feirinha maravilhosa e parou aqui um pouquinho para atender alguém aqui tem muito bugre é as pessoas e vamos lá olha o tanto de que de carrinhos de lanche essas coisas assim para atender o pessoal hein muito olha não é de fora fora é uma praia muito movimentada hein sim imagina fim de semana nossa gente mas porque ela é muito linda ela tem uma areia branquinha uma extensão legal de areia né e ela tem ondas médias não é tão alta assim tá vendo então acho que tá perfeito realmente para quem quer curtir praia olha aí mais um pedacinho meu deus olha a cor olha a cor da água e eu sou impressionada com essa cor prainha em arraial do cabo espetacular em frente acho que quem quer vir aqui de carro tem que vir bem cedinho para achar estacionamento né entre um quiosque outro e daqui a pouco não vai ter área nem de barra colocar barraca mais tanta gente que tem é é verdade tá bom tem espaço ali na areia impressionante arraial do cabo fica na região dos lagos é estado do rio de janeiro estamos mostrando para vocês aqui a prainha eu queroあぁ minha profe afet 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 afet